De folga em casa, preparando aquele açaí direto da Xingu Açaí Dá uma olhadinha aqui pra você ver que delícia vai ficar, ó, setado Açaí original do Pará, banana, maçã E ainda vou colocar aqui, ó Leite condensado Vai leite condensado, ó Uh, delícia Mas se isso aqui não ficar bom, nada mais fica Olha meu gato de olho no peixe Hora de fritar aquele franguinho na Air Fry Preparando o almoço aqui já, ó Setado Vai vendo Será que vai ficar bom, menino, ó Setado Assando aquele franguinho aqui na Air Fry Vamos ver se você mexer com esse trem Tá com cara que tá caindo bem ali o bagulho Tá bonito Acho que vai dar certo Tchau Tchau Tchau